Música 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 De umes, chutei porra o azar. Tu, beijahara, elega, chovei, tu, chovei, que é bhangal, Tornhei, tu, se dege, chovei, apan, gore, 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 gore. Bihar, elega, chovei, tu, chovei, que é bhangal, Tornhei, tu, se dege, chovei, apan, gore, 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 gore. E aí me lale, chor-chor-i torra chanque, chor-i dige borra-corre, halina tege. Música 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 Música